Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Vamos para a análise do quinto episódio de The Kardashians da segunda temporada? Eu coloquei a minha camiseta favorita pra gravar, as minhas joias favoritas, porque tô precisando assim... Não, gente, minha cabeça tá abrindo. Eu bati essa cabeça só essa semana umas cinco vezes. E tudo no mesmo lugar. Não sei se dá pra ver o sangue escorrendo, não. Tá por aqui. Às vezes o cabelo tá tampando. Meu cabelo também tá difícil, sabe? Ai, gente, acompanhar esse episódio tá difícil, sabe? Essa temporada, ó... Eu não lembro da primeira temporada ser tão... Mas assim, do segundo episódio em diante, tá assim, ó... A curva descendente. Aqui, cortei o dedo também. Meu Deus, eu tô no meu inferno astral, né? Meu aniversário é dia 30 de outubro. Estou esperando biscoito. Estou esperando elogios. Parabéns. Super chat. Valeu demais. Dinheiro, gente. Dinheiro que... Tô fazendo esse estúdio novo, nu. O que eu tô gastando de dinheiro? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que investir pra crescer, né? É isso que eu tô fazendo. Tô entrando na minha nova era. Tenho feito vídeos de aquecimento pra você entender que nova era é essa. Identidade visual. Cenário novo. Surpresas para habitar a sua casa, sim. Ai, eu tô tão empolgada. Tô tão feliz. Ai, gente, meu humor já melhorou, né? Vamos começar? Eu sou Breno Moreiru. Eu sou homeliei de tretas gringas de tutupão. E sou arroba Breno Moreiru em várias redes. Twitter, TikTok, Instagram. Você procura lá Breno Moreiru. Vai sentir um brilho diferente. Tomar conta do seu corpo é porque... Porque você se tornou um cristal. E o seu brilho, assim como o sol, é o que vai manter o nosso ecossistema funcionando. Assim como o sol faz com a terra. Bafo, né? Pois é. Esse episódio, ele já começa com um aviso que é... Gente, tem imagens fortes de cirurgia vindo aí. Por quê? No episódio anterior, Mama Cris estava lá fazendo uma triagem, né? Pra saber se ela faria ou não essa cirurgia. A nossa querida senhora estava, assim, muito receosa. Mas só pra fazer um drama e render o episódio, né? Porque você tem que fazer 40 minutos de conteúdo. E tá tão difícil render história nessa temporada do reality. Que eles pegam, assim, uma coisa desse tamanho. E rendem em três blocos diferentes do episódio. Isso quando não mandam pro episódio seguinte. E aí, esse episódio já começa com a nossa mãe, Mama Cris. Na mesa de cirurgia. E no final, falando que vai dar tudo certo. A Kika tá super tranquila. Não tá nervosa. Que fosse... Ai, minha mãe tem 66 anos de jovialidade. Não vai dar nada de errado com os médicos. Sabe por quê? Porque eu ameacei todo mundo. A ameaça é a vida de todo mundo. Se fizer alguma coisa com mãinha. Por um lado, eu entendo a preocupação da Mama Cris. Porque aí eu fui ver o que é essa cirurgia. E tem três tipos. Um que você só repõe as juntas. Um que você faz um... Coloca uma semiprótese. E outro que você tira o osso e coloca a prótese. Eu não entendo nada dessa área de médicos. Mas... Eu fiquei pensando que deve ser bem doido, assim. Tirar um osso e substituir ele por uma prótese. E a Mama Cris já tá andando, gente. É muita doideira. E aí a Chloe vai lá visitar a Mama Cris, né? Ela tá acamada. Falou que já usou o andador pra dar uma caminhadinha e tal. E ela falou que foi um momento muito bonding time. Que é, tipo assim... Um bom momento de convivência, sabe? Da família. Estar ali na sala de cirurgia. Enquanto a Kika tava conversando com ela, né? E ela falou que tá pronta pra fazer isso de novo. E aí a Chloe... E aí, mãe, tô pensando em fazer meus peitos. Deixar mais... Aquele vinco aqui, né? Um decote mais marcado. E a Mama Cris tá assim... Uai, Chloe, que sal nós vai juntas. E aí ficaram falando de peito. A Mama Cris também falou que... A doidinha da Kika pediu pros médicos guardarem o osso da bacia da Mama Cris. Que ela quer fazer um colar. Tem gente que faz o diamante, né? Quando crema as pessoas, pega uma cinza, compacta e faz um diamante. Do jeito que a Kika tá a baranga, eu não duvido que ela vai pegar o osso da bacia inteiro. E andar com ele aqui pendurado no pescoço. Não acho que ela vai compactar. Que ela quer o quê? Causar. Chocar as pessoas. E tá um clima meio tenso assim, né? Elas adoram falar de testamento. Que não sei o quê. O jeito que quer ser cremada. Ai, pelo amor de Deus. Elas começam a falar disso. Tipo assim, tá lá a Chloe e a Mama Cris na cama. Aí a Kylie liga. E a Kylie... Não, gente. Vamos falar de outra coisa? E ela... Não, que eu quero saber, né? Ai, que eu quero ser cremada. Ai, que não sei. Eu não gosto de falar disso também. Gravei o vídeo da rainha. Vou deixar aqui pra você ver. Demorou um tempo pra sair porque eu tava me preparando, tá? Não gosto de falar de morte, gente. Gosto de vidar. E aí, vamos para o momento mais pressão baixa dessa série, tá? Que é a Sem Sal aparecendo. Ai, a Kylie começa falando assim... Esse aqui é meu lado bom, tá? Começa a gravar desse lado aqui. Mas ela tá falando com o lado ruim. Que é o lado que ela fica mais disforme, assim. Que a cara dela fica mais redonda. Até o olho fica meio... Mais abaixado que o outro. E a outra cara dela, a outra face, é toda... Angulada, né? Estranho isso. E aí, a Kylie falando que tá meio difícil pra ela. Que ela tá sentindo o Baby Blues, né? Que é aquela tristeza. Isso eu aprendi com a Muriel, tá? Sigo a Muriel no Instagram. Ela acabou de ter a Laís. Ai, é uma bebê mais linda do mundo. Muriel Boyer. Vai seguir a Muri. A Muri me explicou que tem um negócio que chama Baby Blues. Que é o que a Kylie tá sentindo. É uma tristeza pós-parto. Que dura até, no máximo, seis semanas. Passou disso, é outra coisa. E aí, a Kylie tá meio... Tristinha. E aí, a Sensal vira e fala assim... Te entendo. Ô, Sensal! Você não entende sua irmã, não! Isso! Chama Baby Blues. Porque Blue é tristeza. Baby de bebê. Tristeza por causa de bebê. Você já teve filho, meu amor? Não! Ai, porque eu tenho ansiedade. É diferente! Não é só a mulher grávida que sente isso. É a mesma coisa de eu falar assim... Ai, nossa! A mulher vai reclamar. Uma amiga minha vai reclamar comigo de TPM. Ai, eu sei como é. Não sei! Eu não tenho útero! Isso tudo porque... Ela falou assim... Ai, Kylie. Sai dessa tristeza. A Kylie já até melhorou. Tá se sentindo melhor. Faz umas brincadeiras lá que tá tudo pipi. Private plane. Eu já tinha um particular. Postpartum. Que é o pós-parto. Tudo ela começa a fazer trocar de ele com pipi. Eu amo o senso de humor do Cristal Beiçudo, né? Uma das que tem o senso de humor mais refinado ali na família. Eu acho que Kika, Khloe e Kylie é que tem um senso de humor mais... Ah! O resto é tudo... Tenta, mas nem sempre convence. A mamacrisa a gente dá um crédito, né? Tem que respeitar a senhora. E aí, a Sensal falou assim... Não, Kylie. Vamos fazer diferente. Eu vou ter um evento da minha água rala engarrafada. E aí, eu quero que você me acompanhe. Gente, é tão ensaiado. Aí, a Kylie tá assim... Sim, que... Nossa, eu vou amar te acompanhar. Vou amar estar dando suporte na marca da sua bebida. 81 Rágua Rala. Nossa, que... Tenho que pensar no que vou usar. Ai, vou levar meus casacos. Por mais que em Vegas seja muito quente. E a Sensal. Nossa, Kylie. Isso é perfeito. Meu Deus. Que alegria. Gente, não dá. Essas duas nunca... Nunca estiveram a fim de estar no reality. Se estiveram antes, foi por um breve momento. E aqui elas só estão cumprindo a cota de tela, entendeu? Como tem que receber todo mundo igual, tem o mínimo que elas precisam fazer. A Sensal já entregou na mão dos roteiristas e falou assim... Gente, quero que a minha narrative... A minha narrativa, como o Kanye gosta de falar, que seja pick me. A Kylie, ela ainda tá se encontrando em como encher linguiça da melhor maneira pra garantir os milhões de dólares, né? Do contrato que ela tem com a Rulo. E aí, volta pra casa da Mama Cris com a visita da Chloe e da Kika. E eu fiquei pensando de onde saiu esse púrdo gigante. Um púrdo marrom com a tosa india. Eu não sabia que a Mama Cris tinha cachorro. Mas assim, né? O púrdo é um cachorro de senhora. Então, eu não me assustei tanto. Chega a Kika em seu carro cinza. Um beijo, né? Um beijo seco da Kika mostrando na casa dela. Mas depois que a gente ficou sabendo que foi no dia que ela recebeu a notícia que o Twister tinha traído a Chloe... É por isso que o beijo tava seco. E aí, a Chloe falou assim... Ai, que irmã. Estou bonita, né? A Kika elogia a Chloe. E aí, ela falou assim... Ai, irmã, estou bonita, né? Estou vestindo Skins, Flademilos, Good America, a minha marca de roupa e Easy. Ai, como eu adoro dar suporte pra minha família, né? E aí, gente? Já entra a Mama Cris andando? A bichinha recuperou rápido, né? Eu acho que deve ser tido uns dois meses aí. Porque tem que fazer fisioterapia, etc e tal. Apareceu também a Kika de Grylls. Gente, eu acho Grylls a coisa mais legal do mundo. Mas deve incomodar demais os dentes. Você passa a liga assim, tá cheio de pedra no seu dente? Ai, que pesadelo. Aí, elas se abraçam, né? Falam assim... Ai, uma irmã apoiando a outra. E elas fazem um link com a realidade. Que sai uma matéria assim... Kika e Chloe Kardashian realmente se apoiaram uma na outra... Durante esse ano tão difícil. Disse uma fonte. E as duas falam assim... Gente... Já que estão dizendo, né? Vamos aqui se abraçar, irmã. Porque eu não sei de onde eles tiraram isso. Ai, como eu amo. E aí, a Kika, empresária e marqueteira, já fala assim... Ai, Chloe, inclusive, eu tô pra lançar minha linha de biquíni. Você não quer ir comigo, não? Meu lançamento vai ser em Miami. Vai ser muito legal. Minha marca tá assim... Nike, Apple, Skims. Tô falando com vários executivos, vice-presidentes de empresas. Ai, gente, tá muito chique a minha vida. E tá mesmo, Kika. A Demilus tá muito chique. Pode mandar um presquete aqui pra casa. Vou amar fazer o review. Ela vem com esse mesmo discurso da Sensal, né? Skims is my baby. Aí, a Sensal, água rala is my baby. Ai, gente, que preguiça. Quer humanizar o jeito que você ganha dinheiro? Ai, pelo amor de Deus. Não é baby, não. Se tem um monte de outros negócios aí... Para de querer humanizar, tá? Suas capitalistas safadas. E aí, o resumo é... Skims is my baby. Eu e a Chloe vamos dar um pulinho em Miami. Uma viagem de 24 horas. Vou abrir uma lojinha lá pra mostrar meus biquíni. E aí, eu quero que você vai, Chloe. Acho que você tá precisando sair de casa. E aí, a mamãe Cris tá assim... Ok, que eu não vou poder ir. Aí, a Chloe, hum, vai ficar fazendo o quê? Jogando o Candy Crush, mãe? Tipo, né? Não que ela falou isso. Aí, a mamãe Cris comeu o pulo da Chloe com leveza. Falou assim... Não, eu tenho um julgamento pra assistir. Por quê? A Black China tá processando a gente. Eu, você, Kylie e Kika por difamação. Então, eu estou muito preocupada com isso, Chloe. E você, o que tem a dizer? A Chloe... O c****nho dela comido foi... Travadinho. E aí, fica aquela cara de tensão, né? A Chloe fazendo o bico. A Kika chupando o dente. E corta. Mas, gente, só vai falar isso, tá? Desse julgamento da Black China. Acho que elas estão querendo fazer isso, render... Pro próximo episódio... Que sá vai começar a falar disso no oitavo episódio. Que elas são safadas. Não tá rolando muita coisa, entendeu? Pra elas ficarem rendendo assunto, não. Tá canseira, viu? A Comparência Reality. Eu tô fazendo aqui meu trabalho. E aí, chega a Malika e a Chloe. Eu fiquei pensando que o nome da Malika... Eu faço as anotações, né? Enquanto eu tô assistindo. Aí, eu troquei uma letra e virou maluca. Ai, os nomes, né? Malika, maluca. Ai, Malika tá maluca. Nesse trecho do programa, a Malika foi simplesmente pra casa da Chloe. Pra perguntar se ela tava empolgada. A Chloe falou que não tava se sentindo muito segura de ir pra Miami. Porque vai ser a primeira vez que ela vai botar o pé em público. Depois do escândalo do Twista. E ela não quer mexer com isso. Sinceramente, o Trash Thompson não merece toda essa atenção, gente. Agora. Foi só isso. A Malika só foi pra dar esse follow-up, né? Esse feedback pra Chloe. Tipo assim, aí. Vai, vai. Ai, Chloe. Você precisa sair. Você só fica em casa. Você vai ficar aqui. As paranoias na sua cabeça não vão parar. Se você sair, pelo menos você vai respirar um ar diferente. Ai, Chloe. Ai, tá bom. Ai, tá bom. Ai, então tá. Tô com dor de cabeça. Vai embora. Mas sim, eu vou. E aí, já vem a Sensal. Entrando no Kylie Air. Que é o jatinho da Kylie. Você percebeu que a Kylie e a Sensal estão indo pra Las Vegas. E aqui que a Chloe indo pra Miami. É a Kylie aqui que tá se juntando pra poluir o mundo. Gente. Ai, nossa. Ser bilionário é bom demais. Vamos destruir o planeta. Só que, na verdade, o jatinho da Kylie saindo sem a Kylie. Porém, com a Hailey. Nossa, ainda bem que não é um barco, né? Porque se fosse um barco, essa quantidade inexistente de sal não ia deixar o barco andar. Mas, como é no ar, aí já fica diferente, né? Pode ser que chova. Não sei. Ai, não vou explicar os bons de novo, não. E aí, a Kylie pulou fora porque acabou de ter neném. Ela falou que ia estar pronta, mas, na verdade, não tá, né? O neném com uma semana de vida, praticamente, a menina querendo viajar. Não, devia ter mais uns dois meses, né? Isso deve ter acontecido em abril e maio, tá? Eu não ia conseguir, se eu tivesse um neném de três meses, deixar o neném em casa, gente. Cheirinho de neném. O cheirinho do pezinho, da banho. O cabelinho cheiroso. Essa melhor parte. Ver se eu vou querer ir pra Las Vegas, em evento de água rala, da minha irmã. Ai, que preguiça. Não ia ficar com o neném. O indigente, né? Que não tem nome. Diz a Kylie que, ai, gente, ele tem nome. Não quero divulgar. Mentirosa. Mentirosa. De safada, Kylie. Nem deu um nome pro menino ainda. Só tá dando essa desculpa pra o povo parar de te perturbar. Ah, toma vergonha. E aí, a sensual tá assim. Ai, a Kylie não vem. Pois é, né, gente? Eu sempre fico sozinha. Ai, como a Kylie é ausente. Tinha essa mesma coisa lá no Keeping Up. De fazer a sensual de coitada. Ai, que a Kylie nunca comparece. Ai, que a Kylie só tá com as amigas dela. Agora é a Kylie. Ai, a Kylie tá com os bebês. Ai, que minha irmã agora tem dois filhos, né? A vida é diferente. Ai, gente, eu não gostava de chamar meus amigos. Eles ficavam meio... Ah, participar do reality. Agora tá tudo bem. Ai, gente. Ai, tava reclamando aqui. Não, a sensual só aparece reclamando, gente. Pelo amor de Deus. E aí, a Kylie do nada aparece no confessionário, pedindo desculpa. Ai, que... Realmente desculpa. Ai, falei o nome dela. Ai, sensualmente desculpa. Ai, que não sei o quê. Ai, pelo amor de Deus. Não? Sinceramente. Aí, a Kylie aparece assim. Ai, que... No final do dia, sempre eu e você, né, amiga? A gente topa tudo. Foda-se. Quer um prêmio? Porque ele é participado de tudo. Não, a Rey estava tão sem motivação que ela teve que levar até um cachorro pra acompanhar ela. Não, gente. Aguentar a sessão deve ser chá demais. Tem que ter um contrato ali, não é possível. E aí, já corta pro avião da Kika. E eu amo que assim, só tem ou loura ou morena. O povo tá até mais feliz, né, no avião da Kika. Eu amo que a Kika agora aparece de cara inchada, sem maquiagem. A Ellen Ganzara, olha lá no fundo. O cabelo todo cheio de ondas, né? A Khloe de cabelão também, na cobertinha. Ai, eu amo. E eu fiquei passada, assim, que ir pra Miami é quase quatro horas de voo. Nossa, o trem é longe, né? E aí, a Khloe tá preocupada, né, de novo. Ai, gente, tô muito ansiosa. Eu vou aparecer em público pela primeira vez, depois do escândalo do Twista. E a Malika com a cara assim, ó. Ah, que ele é só tá dormindo. E aí, depois começam as conversas de mãe, quando elas aterrizam dentro do carro lá. A True liga pra Khloe. A Chay-Chay liga pra Kika. E elas ficam assim, ó. Cada uma mostrando o telefone, uma pra outra. As pernas conversando entre telefone e as mães conversando. Uma confusão. Mas só pra falar assim, ai, como somos mães, né? Noite das mamães. É a Khloe. Que noite das mamães é o quê, Kika? É apenas noite das garotas. A gente é garota hoje. A gente não é mãe. 24 horas, né? Lembrando que é um pulinho ali em Miami. Aí liga também pra Kourtney. A Khloe fala assim, ai, minha irmã. Que saudade da época que a gente morava em Miami, né? Não tinha esse povo vigiando a gente. A gente podia ser a louca da balada. Ficar estraçalhada no dia seguinte. E ninguém ia falar sobre isso. A Khloe tinha 23 anos na época. Olha como que a coisa muda, né? Hoje já tá aí mãe, etc. Ai, e a Kourtney falou um negócio que, sinceramente, me dá preguiça. Ela falou assim, ai, nem fiquei sabendo que vocês iam pra Miami. Ai, a Kika tá assim, ai, eu não te chamei porque eu sei que você nunca ia topar. Ai, a Kourtney falou assim, ai, eu não ia topar mesmo, mas eu queria receber o convite. Ai, eu tô uma preguiça desse povo que não topa as coisas. Você chama 10 mil vezes, a pessoa não topa. Você ainda vai querer ficar gastando energia pra chamar a pessoa pra receber um não? Isso pra mim não é consideração, gente. Isso é preguiça da pessoa e ela terceirizar pra você o fato dela não querer ir. Mas ainda assim, se sentir incluída? Ah, pelo amor de Deus, economiza a energia do outro e fica tudo bem. Não quer ir? Ok. Mas também não fica cobrando. Ai, não recebi convite. Não tem paciência. E aí, elas falam assim, a Kourtney e a Khloe, né? Ai, nossa, nosso tempo de Kourtney e Khloe take Miami. Eu confesso que eu não assisti esse reality. Mas deu vontade, viu? Aí, elas param no trânsito e aí chega um homem com um cartaz batendo na porta do carro. Eu achei que isso foi montado, gente. Do nada, um homem sabendo que elas estavam lá, os paparazzi, eu achei isso montado. Só pra falar assim, nossa, a gente carrega o peso da fama. Ai, a Khloe não merecia isso. Olha como que tá sendo a recepção da gente em Miami. A única coisa que eu prestei atenção mesmo foi o carrão que elas estão, que parece um carro muito chique. Eu nem sei a marca, nem sei que logo é essa de carro. Depois, elas chegam no hotel, a Khloe já tá... Woo, woo, party in Miami! E a Kika tem tanta coisa pra entregar. Ai, meu Deus, tem tanto trabalho. E aparece ela tirando foto na sacada, com o biquíni dela e pipipi, popopó. Ai, Kika é trabalhadeira, né? Ai, volta pra Mama Cris, fazendo os exercícios de fisioterapia. E é isso, gente. Ela tá feliz, tá recuperando. Bora seguir. Volta pra sem sal. Ai, não bora seguir, não. Ai, sem sal, preguiça. Ela chega lá em Las Vegas. O homem é entrevistando ela. Ela com essa roupinha feia. Toda torta, dando entrevista assim, ó, com as costas pra dentro. Vai arrumar essa postura, mãe. Ai, Kika, eu não sou como as outras garotas. Ah, vai se foda. E aí, ela falou assim, gente, e eu também não gosto de estar entre multidões, né? Ai, vocês sabem, eu não sou como as pessoas que adoram estarem em multidões. Por que sem sal? Ai, pelas razões óbvias. Quais? Se é óbvia, a gente precisa falar, né? Não adianta querer que a gente adivinhe o que que tá na sua cabeça, ou princesinha do sem sal. E também, gente, sabe por quê? Não importa o que eu esteja fazendo. O povo sempre vai falar mal de mim. Não, que a narrativa contra a minha família já é permanente. Não dá mais pra mudar. Minha filha, se você tá ganhando dinheiro, pode ter certeza. Porque, infelizmente, tem gente que gosta de você, da sua família. Com certeza, deve ter gente que gosta. Eu gosto, tô aqui, ó. Inclusive, falo... Ai, eu não falo seu nome, né? Ah, se depender de mim, não ganha dinheiro. Ah, só eu ganho dinheiro a partir de você. Ah. E aí, ela fica assim, gente, eu não sou metida, nojenta. Ela fala assim, I'm not a mean girl. Mean girl. É difícil ter uma tradução direta pro português, eu acho. Mas é como se fosse, assim, uma pessoa mesquinha, uma pessoa metida, nojenta. Tudo que a gente sabe que ela é, né? E aí, começa a mostrar uns tweets do povo falando da sensal. Ai, que ela se acha no direito de tudo. Que ela quer rebater tudo que o povo fala sobre ela. Ai, que ela se acha no direito das coisas. Que diz que os bastidores, se trabalhar com a sensal, é um saco. Não mentiram, né? E ela fica assim, ai, eu queria que as pessoas me conhecessem. E aí, corta pra ela fingindo simpatia, assim, ó. Dando um... Ai... Um sorriso. Como que você, que está num reality, insiste em querer que as pessoas te conheçam? Minha filha, você já tá tendo a oportunidade das pessoas te conhecerem. Você tá sendo vigiada desde quando você tinha, sei lá, 11 anos de idade. Que você participa desse reality. Se as pessoas formaram essa opinião. Não uma, não duas, não. Várias pessoas formaram essa opinião. As pessoas que estão erradas. Porque você tá se mostrando do jeito que você quer. Se não tá do jeito que você gosta, você mostrou de qualquer jeito. E isso é porque você é assim. Querendo ou não, vai sair desse jeito. Não adianta querer controlar a opinião das pessoas. Se tá ruim, beleza. É porque você é assim. Aí ela aparece lá, na mãe, na multidão, né? Parece que ela tá, assim, numa barraquinha. E aí chega os amigos da Kylie. Depois chega o Scott. E chega até o Brody Jenner. Esse irmão dela, filho da Caitlyn, que é um gostoso, né? Não, e detalhe, que eu esqueci de falar da sem sal. Gente, eu não gosto de estar na multidão. Sabe o que seria perfeito pra mim? Eu estar numa fazenda. Pick me. Pick me. Não. E eu queria estar numa fazenda e bêbada. A parte de ficar bêbada é legal. Mas eu queria estar numa fazenda com animais. Aí o segredo de Broxalt Mountain, né? Vai lá gravar, então. Ai, bebiça. Corta pra Chloe. Aí a Chloe. Ai, gente, tô muito feliz. Tô muito animada. Ela vai lá fazer cabelo, maquiagem. E a Kika, gente, eu trabalho muito. Como eu tô sem meus filhos, tô num lugar diferente, tem que aproveitar. Tem que fazer conteúdo. Gente, me levem a sério. Olha o quanto eu trabalho. Kika, a gente já te leva a sério. Não precisa de você ficar tirando o peito, o bunda, eu agressei, ficar com a cara toda esquelética. Não, a gente leva a sério, mulher. Que nóis é essa? Você já é bilionária. Já fez seu nome. Fez até o SNL. A gente leva a sério. Ei, aqui, ó. Karimbei. Kika, você é levada a sério. Não precisa mover mundos e fundos. Fala, ai, meu Deus, gente, nossa, como eu trabalho demais. Sossega, relaxa. E a Kika tá lá. Espírito de gostosa. Energia de gostosa. Peitões de gostosa. Cabelão de gostosa. Vestidinho de gostosa. E a Kika lá. Ai, gente, nossa, não sei o quê. Tô indo trabalhar. Minha filha, desceram pra ir no evento. A Kika tá assim, nossa, eu não posso cair. Eu não posso tá com uma remela, uma meleca, um cabelo fora do lugar. Tem que tá bonita. A Kika transformou. Hi, guys. Hi. Thank you for coming. Por quê? Tem câmera, a Kika já muda. Já quer viver. Outra energia. Fora das câmeras. Quando ela tá assim, num ambiente mais intimista. Meu Deus, eu trabalho. Gente, olha como eu trabalho. Ai, não tem paciência. Aí, faz a caminhada lá. O evento muito chique, etc e tal. A Kika entra na lojinha, né? No pop-up shop que ela faz pra mostrar os biquínis dela. E aí, ela fala assim, ah, eu queria fazer uma coisa bem lego, sabe? Tá incomodada com o braço? Eu tampo. Tá incomodada com a poupinha da bunda? Eu tampo. E aí, você pega aqui e vai combinando. Kika? Ela falou literalmente assim, ó. Pick your insecurity and I'll cover it. É tipo, pega a sua insegurança que eu vou achar um jeito de cobrir isso. Não, Kika! Você tem que mostrar assim, tá insegura? Tem que mostrar mesmo assim. É empoderamento. A Kika, não. Vou cobrir mesmo assim e foda-se. A diferença da Rihanna, né? A Rihanna mostra tudo mesmo. É pluralidade de corpos, pessoas, etc. E a Kika, hum, tá insegura? Vamos cobrir. Nossa, não vou passar esse pano aqui pra Kika, não. Aí, volta. Ah, passei só. Ah. Ela de Dona Florinda, com um tanto de bobs na cabeça. E aí, ela... Ai, gente, tô pronto pra ir pra casa. Ai, tô tentando pensar aqui se eu vou nesse restaurante ou não. A bicha é toda arrumada, produzida. Ai, gente, na verdade, eu sou uma velha. Presa no corpo de uma menina de 20 anos. Isso que, pra fazer a transição para a sensação, a música até parou. Ai, todos me chamam de vovó Kenny. Ai, que eu sou introvertida. Isso que ela quer mostrar que ela não é antipática. Que ela não é nojenta. Ai, gente, eu sou introvertida. Ai, que eu não gosto de pessoas. Ai, que eu gosto de estar na minha. Ai, que eu não gosto de sair de casa. Ai, que não sei o quê. Ai, que eu tenho paciência pra ninguém, não. Ai, que eu gosto de bichos. Eu fico pensando... A produtora, o que que deve pensar nisso? Quando vê a sensação falando umas coisas dessas. Aí, a Kika liga e fala assim... Ai, irmã, vai lá, vai. Ai, se eu tivesse aí, a energia ia ser outra. Mas, já que eu não tô, não é como o macarrão por mim. Acabou, gente. Não tem muito o que esperar também, né? Ela é sem sal. A gente vai esperar o quê? Que ela entregue, assim, um episódio de arrasar? Não. E aí, volta pra Chloe, pra Kika. Chloe, meu Deus, eu quero festa! Não quero ficar presa aqui, não, Kika. Nessa mesa de jantar, não. Festa! E aí, a Chloe tá lá. Eu tô bonita, eu tô gostosa. A Kika só quer trabalhar, fazer o close dela. Ah, não, gente. Vamos beber. E a Kika lá, toda feliz, empresária, né? Fazendo as honras, o discurso na mesa. Ai, gente, muito obrigada. É sobre empoderamento feminino, Kika. Você cobrindo as inseguranças. Lembra disso. Eu não vou deixar essa história ficar baixa. E aí, volta pro hotel, fala assim... E aí, vamos festejar? Vamos. Volta pro hotel, a Kika começa a trabalhar. Não porque eu tenho que selecionar as fotos. Que eu tenho que mandar essas fotos imprimir ainda hoje. Que se a fulana ficou estranha na foto, eu deleto. Não importa se eu tô linda. Eu quero garantir que todo mundo esteja bonita. E eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que aprovar essas fotos. Porque, Chloe, você tá aí querendo festejar, etc e tal. Mas eu estou trabalhando. Eu garanto a beleza dessa família. Se a Malika tá estranha, eu vou proteger a Malika. O que você não quer fazer, Chloe. E que não sei o quê. E aí, a Kika voltou pra esse modo, né? Em público, ah, eu adoro viver. No privado, hum, acho que eu vou dar uma trabalhadinha. E eu amo que a Tracy fica lá do lado dela. Eu amo que a energia... Amiga, vamos lá em casa? Vamos. E tá a Kika e a Tracy no sofá vendo o celular. E aí, a Kika fica estressada também. Ah, essa vagabunda da Chloe. Vagabunda! Emunda! Ah, eu tô garantindo o seu close e você enchendo o meu saco. E detalhe, gente. A Kika tá com as botas de plástico, com a roupa toda colada. Como que essa manhã não tá suando bicas? Ela deve passar pó no corpo inteiro, né? Pra aguentar o suor. Nossa senhora, coitada. E aí, beleza. Finalmente, elas decidem ir pra balada. Aí, ela enganzada, olha e vai. E ela chega lá na balada de Miami. Como que chama a balada? A balada chama Story. E aí, luzes piscando, pipipi, popopó, bebidas, água rala, dá sem sal. Pois bem, gente. A Chloe chegou lá e falou assim, hum, não é isso tudo. Eu tava esperando uma coisa mais tontz, tontz, tontz. E na verdade, foi só um trepezinho de boa. O povo só vai pra essas baladas pra dar close, né? Acho que é a mesma balada que o Travis e a Kylie, a Jade Picon e a Anitta foram ano passado. Se não foi, me corrija aí. Mas aí, eu também fiquei pensando assim, como que deve ser uma balada de hétero lá nos Estados Unidos? Porque aqui deve tocar sertanejo, piseiro e tal. E lá deve ser o quê? Acho que é o trap deles, né? Não? Achei sem graça. E aí, a Chloe tá assim, ah, tava melhor lá no hotel, que a gente tava só animando de sair, do que de fato sair. E detalhe, aí chegaram duas horas da manhã e a Chloe tá assim, ah, porque tá começando agora, né? A balada só ferve mesmo quatro da manhã em Miami. Gente, eu adoro balada. Mas eu tô é voltando pra casa, aqui em BH, né? Às quatro da manhã? Nós já tô podre, com fome, suado. E aí, depois muda pra Sensal de novo. Oh, a Sensal fazendo o papel da Mama Cris nesse episódio, né? Aí, ela tá lá numa mesa com os amigos dela, que tá o Zeke Baia. Oh, menino feinho, né? Nas fotos, ele até parece ser bonitinho, mas ele tem cara de menino criado com o vó. Não sei, é uma cara de pidão. O menino que tá do lado dele é até bonitinho, hein? Angel, não sei o quê. E aí, ela tá assim, gente. Descobri. Não quero ser modelo, quero ser empresaria. Oh, glória a Deus. Ela vai parar de poluir a passarela com a presença dela. E aí, fala... Ai, sabe quem também tá em Vegas? Porque tá acontecendo o prêmio da Billboard. A Courtney e o Travis. Que aí que eles vão casar. Acabou o episódio. Puxa pro próximo episódio, porque tem que fazer rendenda, hein? Courtney vai lembrar como é trabalhar no próximo episódio, tá? Porque esse, ela só apareceu no confessionário, que foi gravado depois, e no celular. E aí, no próximo episódio, o que que podemos esperar? Ah, eu só vou resumir que é a Kika se mostrando a xerecuda, porque ela vai fazer um ensaio com a Tyra Banks, a Heidi Klum, a Candace e a Alessandra Ambrosio, pra marca dela. Achei chique. E no pós-crédito, corta pra Chloe segurando, parece silicone, mas é enchimento de peito. E ela tá obcecada com essa coisa de ser peitura de novo. Ai, Chloe, já pega, você tá tão linda. Tudo bem que tá um pouco ossuda demais, mas tá linda. Esse episódio teve muita presença da Sansal, não gostei tanto. Mas fora isso, foi pelo menos assim, uma coisa mais leve, né? Elas na festa e tal. Vou dar nota... 5. Pra combinar com o número deles. 5. É uma noite em Miami. Ainda bem, né? Que resumiram o episódio entre Kika e Chloe. E não foi na Sansal, né? Porque a noite em Miami foi delas. Muito obrigado pela sua companhia. De verdade, pra você nota mil, tá? Pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau, tchau.